Música O site do Observatório Socio-Econômico da Covid-19 da UFSM já está no ar reunindo dados, textos e análises feitas por pesquisadores. Agora é possível acompanhar os impactos do novo coronavírus no cenário socioeconômico do Rio Grande do Sul, das micro-regiões brasileiras e da economia brasileira apenas com um clique. A intenção do Observatório é prever cenários de recuperação para as economias e realidades sociais de cada localidade. Na página, é possível consultar gráficos, dados da conjuntura socioeconômica do Brasil e do Rio Grande do Sul, análises dos impactos da doença, textos oficiais e artigos para discussão. O site também contribui no combate às fake news com a divulgação de informações oficiais. Na aba Textos Oficiais, você encontra decretos de interesse público e determinados por autoridades. O trabalho é coordenado pelos professores do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria, Nelson Pinto e Daniel Arruda Coronel. O site deve permanecer no ar até 2022.